Qualidade, confiança, garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O Consulado da Lagoa e o Núcleo dos Colorados de Tapes está promovendo mais uma excursão no dia 13 de março para o jogo entre Esporte Clube Internacional e São Paulo de Rio Grande. O jogo, que terá promoção especial comemorativa do Dia da Mulher, terá acesso gratuito para as 10 mil primeiras mulheres que levarem um dos produtos listados no site oficial do clube e terão acesso gratuito e ainda ajudarão o asilo Padre Cacique de Porto Alegre. Para mais informações sobre a excursão, entre em contato com um dos representantes do Consulado pelo telefone 8620-5498 com Samir ou 9877-3720 com Felipe. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.